Seja aqui mais um desafio de Red Deadline, hoje a gente tem que colher ginseng americano Uma florzinha meio chata, ela dá uns pezinhos só em cada local Esses cinco pontos aqui serão mais que suficientes para vocês completarem o desafio de vocês Fica abaixo de Rhodes, aqui em Boulder Grade Você usa os olhos de águia para você poder pegar Deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal Isso ajuda muito no trabalho da gente Valeu